Você não ganha views, não ganha inscritos e consequentemente o teu canal YouTube não cresce. O motivo pode estar no jeito que você preenche os metadados dos seus vídeos YouTube, criando títulos que você acha que tá bom, descrição ruim e tags mal elaboradas ou pior, nem preenche. Se o teu canal YouTube não está crescendo no ritmo que você gostaria, fica aqui nesse vídeo que você vai entender o espírito de criar títulos chamativos que fará o teu canal YouTube crescer de uma vez. Olá, youtuber! Espero que esteja tudo bem contigo. Alexandre Pereira aqui. Presta atenção primeiro no conceito de título chamativo. 98% das pessoas não colocam isso na cabeça e ninguém ensina isso que eu vou te falar agora. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai melhorar demais os seus títulos. Pensa no teu nicho, tá? Eu vou dar um exemplo aqui e você vai transportar isso pra ele, beleza? Faz de conta que eu tenho, eu Alexandre Pereira, eu tenho um canal de alimentação saudável. Eu tô colocando aqui na tela dois títulos e eu gostaria muito que você me ajudasse mentalizando qual dos dois títulos você escolheria se você estivesse procurando uma forma de tirar alguma dor física do seu corpo. Dor de cotovelo de haters não vale, porque haters só dá dislike. Galera mesmo que gosta dos meus vídeos, gosta de mim, dá like, me ajuda e ainda se inscreve no canal, a maioria. Título 1. Você sabe o que é curcumina e como usá-la? Presta atenção agora no título 2. Conheça o melhor anti-inflamatório natural do mundo. Coloca aqui nos comentários qual foi a sua escolha antes de eu te explicar o sentido desses dois títulos e como você deve fazer os seus títulos aí do seu canal. Ó, vamos lá, presta atenção agora. Você percebeu que a palavra principal, curcumina, é muito menos conhecida do que a palavra anti-inflamatório? E pra você que não conhecia a curcumina, ela é considerada o melhor anti-inflamatório natural do mundo. Só pra fechar, você precisa entender que a grande maioria das pessoas vai procurar no YouTube e no Google qual é o melhor anti-inflamatório. Elas não vão procurar se a curcumina tira dores, sendo que elas nunca ouviram falar na palavra e nem sabem se ela desinflama algo. Então você tem que entregar a resposta e não a pergunta. Porque a pergunta é feita pelo seu telespectador, por isso que ele vai procurar ali na maioria das vezes como uma pergunta. E claro, você tem que casar essa palavra aí como se fosse uma palavra-chave, né? Você tem que colocá-la numa frase, ela tem que ser uma palavra-chave bem procurada no YouTube. Porque senão não adianta. E pra alguns nichos, como de entretenimento, não tem que ter pergunta. Você joga direto ali a palavra mais importante, a mais conhecida, né? E sempre tentando destacar com uma frase muito conhecida e que seus concorrentes estejam usando menos. Ó, muito importante. Você precisa pesquisar se o título que você está usando está sendo bem procurado no YouTube. Se for algo que ninguém procura, não vai adiantar. Por isso você precisa desenvolver o vídeo em torno do título e não ao contrário. Encontra primeiro o que as pessoas estão precisando, o que elas querem encontrar de fato. Daí você bola o título e em seguida você desenvolve o seu roteiro. Eu tenho um vídeo aqui no card, ó. Eu estou ensinando como encontrar as melhores palavras-chave. E em breve eu vou fazer um vídeo sobre roteiro, sobre capa, sobre tags. Tudo atualizado que você vai olhar. Ah, 2022. Pô, show de bola. É isso que eu preciso. Deixa aí seus comentários e tire suas dúvidas também no grupo do Telegram. Tem um grupo aqui no Telegram, tá? Entra lá que eu falo, mando o áudio pra vocês, tá bom? O próximo vídeo é sobre a descrição, é muito importante. Não perde. Eu te espero lá e muito obrigado mais uma vez de coração. Fica com Deus. Tchau.